Miguel Torga, Afonso de Albuquerque Estou com o soluço, Que é sinal de morte Morro à vista de boa, A fortaleza, Que deixo a Índia, A defender-lhe a sorte Morro de mal com todos que servi, Porque eu servi o rai, E o povo todo, O povo quase sem bancha que não vi, Alba sem bancha à tona deste lume. De oeste a leste a Índia fica bossa, De oeste a leste o vento da traição, Sola para com força, Para que não possa o rei de Portugal, Que dê-la na mão, Em Deus em mim o império tem raízes, Que nem um furacão pode arrancar, Em Deus em mim que temos cicatrizes, Da mesma lança que nos fez voltar, Em mais ninguém, Senhor, em mais ninguém, O meu sonho cresceu e avassalou, A lança entre a linha que de além, A Tua mão, Senhor, e a semeou, Por isso ainda há de acabar em fumo, Nesses doirados passos de Lisboa, Por isso a pátria há de perder o rumo, Nas montanhas de Lisboa, Por isso o Nilva a recorrer do Egito, E meca a guardar o muçulmano, O corpo de humor, Que gerou o meu grito, De cristão, Lusitano, Por isso melhor é que chega a hora, E outra vida comece neste fim, Do que fiz e não fiz, Não cuido-me agora, Ainda inteira falará por mim. Do que fiz e não fiz, Não cuido-me agora, Ainda inteira falará por mim. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.